Ganho de casa sem pegar o som Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era dado Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, e você foi comigo Tirou mão depois agora, quem não quer sonhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ganho de casa sem pegar o som Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era dado Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, e você foi comigo Tirou mão depois agora, quem não quer sonhar Tchau, tchau Tchau, tchau Quem não quer sonhar Quem não quer sonhar Quem não quer sonhar A janela é a janela Na janela que eu tenho dança Fui com a janela No meu peito o coração parece cozinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, e você foi comigo Tirou mão depois agora, quem não quer sonhar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho